O governador Eduardo Leite teve na manhã desta quarta-feira a primeira reunião de alinhamento de governo com o seu secretariado. O encontro aconteceu na sala de governança e gestão no 21º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari, na capital. Após a reunião, o governador falou à imprensa sobre alguns dos assuntos que foram abordados durante o encontro. Entre eles, o conceito dos projetos de governo da sua gestão. Estou muito otimista a partir dessa reunião, identificando que os nossos secretários estão alinhados no mesmo propósito, não apenas da qualificação dos serviços públicos, na entrega de serviços mais qualificados para a população, dentro do nosso grande propósito de desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, da sinergia entre as secretarias e das secretarias e do governo com a sociedade. Estou muito feliz de dizer aqui ao povo gaúcho que temos uma equipe que está com brilho no olho, com entusiasmo para poder atender as expectativas da população. Ao final da reunião, o governador assinou seis decretos, todos eles com medidas relacionadas ao ajuste fiscal, entre elas o controle de despesas de custeio e de pessoal, programação orçamentária de janeiro de 2019, tratamento das despesas de exercícios anteriores, uma força-tarefa para a renegociação de contratos, planos de trabalho para o incremento das receitas e a sua simplificação. Nós estamos determinando uma redução em contratos de custeio, em despesas de custeio como um todo, que pode variar em percentuais de 25% a 50%, dependendo da natureza de despesa, e na parte de pessoal, tendo em vista que o Estado está acima do limite prudencial, conforme o demonstrativo mais recente, estão sendo congeladas quaisquer revisões de estrutura, nomeações que causem um aumento de despesas de pessoal. Então, tanto na área de despesas pessoal quanto na área de custeio, é um primeiro freio de arrumação para permitir uma programação financeira do ano.